Guerreiro sem debate O jogador do Cruzeiro que sempre demonstrou Muita atenção com ele E ele quer ao máximo poder retribuir isso dentro de campo Amanhã vai ser o primeiro jogo Do Fabrício Bruno Em casa, numa Libertadores Então ele mostrou Muita confiança, falou que o Emelec Vem para ganhar o jogo porque precisa Do resultado e embora o Cruzeiro Já esteja classificado, já esteja em primeiro Independente do jogador que entrar Ele como jogador que tem jogado Menos, vai dar a vida e que outros Jogadores também vão Inclusive teve uma brincadeira Com o repórter da Fox Sports Que perguntou sobre o Sassá E ele falou que o Sassá pediu para falar bem dele na coletiva Porque ele sabia que vai jogar Então o clima está ótimo Está tudo favorável O jogo amanhã é 19h15 No Mineirão, toca 3 Tem que estar lotada para o Cruzeiro garantir Os 18 pontos e também Tem um detalhe curioso Que o Cruzeiro pode terminar Essa fase de grupo sendo o primeiro time Na Libertadores a não tomar gol Então seriam 6 jogos sem a defesa vazada Isso também foi um ponto abordado aqui De como o Mano Menezes trabalha bem a defesa E dá importância a isso Mas o Fabrício Bruno disse que Tomar gol ou não é secundário Quando o importante é sair com os 3 pontos Mas como o Cruzeiro é o Cruzeiro Não vai tomar gol Um abraço chinas Tudo o que você precisa Para ficar bem informado sobre o Cruzeiro Os melhores momentos As contratações Os gols As últimas notícias Tudo aqui Segunda-feira 19h ao vivo No Guerreiros em Debate